De volta com o Manhã no Ar, são 7 horas e 36 minutos. Vamos saber por onde está o nosso drone? Olha aqui, Avenida Djalma Batista, trânsito tranquilinho, tranquilinho, como diz o nosso colega Adeilson Albuquerque, sem dificuldades, sem maiores problemas, pelo menos por enquanto, não sei depois do meio-dia, quando o banco abre alguns órgãos, mas neste momento, olha, sem dificuldades, sem maiores problemas, a gente está aqui na Avenida Djalma Batista, ali em cima é a Avenida Dacivargas, a gente está aí sobrevoando aquela passagem subterrânea ali nas proximidades do Amazonas Shopping. Olha só que beleza de trânsito, que maravilha! E aqui a gente aproveita para pedir para que as pessoas tenham prudência, né, porque quando você vê uma avenida assim, livre, você tende a acelerar um pouquinho mais. Então, vá com cuidado, respeite a sinalização, né, pare no sinal, para evitar acidentes. Beleza, beleza, beleza! Carnaval é na crítica! E ontem saiu o resultado da apuração dos desfiles de blocos em Parintins, do Carnailha 2018. A apuração aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Cultura. Com 249,70 pontos, o Chitara da Chapada conquistou o título das Chaves dos Irreverentes. O bloco apresentou na Avenida o tema Os Conselhos de Eners, em homenagem a um radialista da cidade. O bloco mostrou um carnaval diferenciado, bonito, com uma homenagem justa a um programa de rádio. E isso aqui referenciou muito, tanto que nós fizemos o arrastão na avenida e a Secretaria mereceu ser campeão. Na chave especial, o campeão 2018 é o Bloco Rubro Negro, também com 249,70 pontos. O grupo carnavalesco apresentou o enredo Cultura Indígena e levou um arrastão de foliões na Paraíba do samba. Foi uma grande vitória. Nós ficamos na espera disso aí, desde o início do dia, porque nós fizemos uma apresentação muito maravilhosa, muito bonita. Parabéns ao Bloco Chitara. E na noite de ontem aconteceu mais uma edição do baile infantil do Hotel Tropical. Os pais também entraram no clima e foram fantasiados, junto com as crianças, toda a família foi participar da festa. O ritmo era de folia. No salão do Tropical Hotel, a Minnie e a Branca de Neve se divertiram à vontade. A Valentina estava de Bebê Maravilha. Foi a primeira vez em um baile de carnaval. Estou adorando, bem infantil, todas as músicas de quando a gente era criança, todas as músicas que tocam são para as crianças, o pai realmente é para a criançada. Aqui os pais também entraram na festa. Rosênia até se fantasiou para agradar o pequeno João Pedro, de 5 anos. Às vezes a criança está um pouquinho tímida e aí a gente já integra a família toda, vem todo mundo fantasiado. E ele está ainda meio tímido, mas já está se soltando. Elizabeth, de 6 anos, veio de Minnie e se perguntar do que ela mais gostou no baile infantil. Doce. Doce. Além do doce, a criançada usou e abusou também dos brinquedos. Era uma diversão só. É muito importante participar, levar as crianças para brincar e também elas têm o dia delas de carnaval também para se divertirem, né? Segundo a organização, cerca de mil pessoas estiveram presentes na 22ª edição do baile infantil, que nesse ano ganhou o tema Tropical na Floresta Encantada. O presidente da TVA Crítica ganhou o prêmio de padrinho do baile e dedicou a todos os desenvolvidos. Quando eu acho que nós temos que agradecer a eles por estarem nos promovendo, uma festa tão maravilhosa, para curtir com nossos filhos com segurança, eu só estava aqui na verdade representando todos os membros da Rede Caldeiraro, que trabalharam mais uma vez nesse carnaval, empenhados nos quatro cantos da cidade. Então fico muito feliz e divido ele com todos vocês, meus colegas de trabalho. O concurso de fantasia foi o ponto alto da festa e olha que as crianças e os pais capricharam. Muitos pais vieram vestidos também junto com os filhos, o que é muito legal. Houve uma diminuição muito grande dos bairros de carnaval da cidade. Isso fez com que os pais acabem se divertindo nesse. Por isso que eu também pensei na escola de samba. Que eu pensei, eu digo bem, a escola de samba remete aos pais, os carnavais e tudo, então nada como também alegrar os pais, né? Música Muito bom. Já imaginou curtir um carnaval das antigas que relembre as marchinhas que embalavam os antigos bailes da cidade? Essa foi a ideia do Carna Vintage, que aconteceu na noite de ontem na quadra da Aparecida. Os foliões aproveitaram com muita alegria. Glíteres, fantasias e glamour. Mas o que chama a atenção mesmo são os foliões que se rendem ao tempo áureo das marchinhas. Aqui o carnaval das décadas de 50, 60 e 70 é relembrado com muita nostalgia. A iniciativa é justamente essa, resgatar as marchinhas que faziam sucesso nos bailinhos da cidade. Esta veterana, apaixonada pela festa, aproveitou e reuniu as amigas para matar a saudade através da primeira edição do Carna Vintage. Eu acho maravilhoso, né? Porque há muito tempo que a gente participa de uma festa legal assim, né? Então, estou adorando tudo isso. Quem embalou a festa foi Karine Aguiar. A cantora relembrou canções que marcaram a vida dos foliões. A iniciativa surgiu a pedidos dos próprios brincantes que queriam reviver esse momento. Justamente para dar mais uma opção na programação oficial do Carnaval de Manaus, para as famílias curtirem o Carnaval juntas, para quem tem saudade de ouvir essas músicas, esses frevos, esses sambas, né? Este dentista deixou a profissão de lado por uma noite para se transformar em tirolês. Olha só a animação! E não é que o samba e o frevo levantaram o astral dessa turma? Eu acho que Manaus precisava disso. Manaus perdeu esse foco. Os antigos carnavais que existiam no Rio Negro, no Ideal, na União Esportiva, não existe mais. Oportunidade para os pais ensinarem as canções antigas para os filhos. Este professor trouxe o pequeno Vitor, de 5 anos, para conhecer as clássicas marchinhas de Carnaval. Eu acho que é um aprendizado, né? É resgatar a família também, que eu trouxe minha mãe, né? As minhas tias vieram também. Aí ele começa a aprender o gostinho de convivência em família e também curtir um pouco do que é o Carnaval. O pedido é unânime. Não deixar as marchinhas consagradas desaparecerem. E se depender dessa turma animada, ano que vem, tem mais. As marchinhas antigas e está muito bem, a brincadeira está boa e nós estamos felizes por isso. E a tradicional banda do galo levou cerca de 100 mil foliões ao sambódromo. A 14ª edição da festa entrou pela madrugada. O ritmo por aqui é nordestino. O frevo animou os foliões. José é pernambucano e mostra como se dança, caracterizado dos pés à cabeça. É matando a saudade. Muita, muito bom. Muito bom mesmo. Nos palcos, as atrações agitavam os foliões. Também não faltou o trio elétrico. Cerca de 100 mil pessoas compareceram à 14ª edição da banda do galo aqui no sambódromo de Manaus. Que homenageou o cantor-compositor pernambucano Reginaldo Rossi. Ele, durante muitos anos, levou a cultura de Pernambuco para todo o Brasil. Então, todos os anos, a gente homenageia com a figura justa em Pernambuco. De fato, tinha muita gente. A segurança estava reforçada, havia a polícia no local que estava atenta a tudo o que acontecia. E muita gente se empolgou, brincou até tantas da madrugada aí no galo. E esse ano, a polícia teve uma facilidade maior para controlar os foliões, para garantir a segurança das pessoas que foram brincar aí. Porque era num espaço fechado onde a polícia tinha um trabalho mais facilitado. E outra coisa que eu percebi, quem foi na banda do galo, é que muita gente deixou o carro em casa. E foi de Uber, foi de pop, foi também naquelas lotações. O que facilitou o trânsito para quem estava trafegando ali no entorno do sambódromo. E o bloco do Parque 10 também arrastou centenas de foliões. O bloco é um dos favoritos do Carnaval de Manaus. As músicas do momento agitaram os foliões, cada um com uma coreografia diferenciada. Nem a chuva desanimou essa turma que lotou a rua perimetral no bairro Parque 10. Cinco bandas passaram pelo palco. Quem estava ali embaixo, ó. Aproveitou com irreverência. O Carnaval nem acabou, mas já deixa saudades. Porque é uma alegria, é uma folia, é muito bom brincar. Já estou com saudade, é muito bom isso aqui, ó. Cara, a melhor época do ano. É muito incrível. Mistura de tribo, de pessoas. É muito, muito legal. Em cada cantinho, grupos de amigos reunidos e descontraídos. Mas será que dá pra aproveitar a folia dançando assim, com amor, juntinho? Dá pra dançar, a gente já tá casado. Dá pra dançar, dá pra curtir. O Carnaval Manauara, vivido por esse grupo de turistas que ficou até o fim da folia. Todo mundo bem acolhedor com a gente, vale a pena. Quem puder vir, vem, que vale a pena e valeu. O bloco do Parque 10 foi considerado pelos apaixonados por Carnaval a melhor folia de rua nos três últimos anos consecutivos. Por isso, vale a pena se caracterizar e curtir os hits do momento. É muito alegre, é só animação nessa banda. É a melhor banda de Manaus, é a melhor. E quem curtiu o Carnaval pela primeira vez garante que quer repetir a dose. Amo o Carnaval do Brasil, o melhor, top! E agora eu quero te fazer um convite. Sábado, agora, dia 17, é a grande final do Peladão, que será realizada na Arena da Amazônia, às 14 horas. A entrada é uma bola dente de leite, como essa aqui. Custa no máximo R$ 5,00. E você encontra em comércios, perto da sua casa, no centro, em qualquer lugar. Então, reúna a família, os vizinhos, os amigos. E vamos lá torcer juntos no maior campeonato de peladas do mundo. E o time do Manaus Futebol Clube já está em Belém, onde enfrenta hoje o Remo pela Copa Verde. O jogo é às 7h30 da noite, horário aqui da capital, no Mangueirão. O clube amazonense venceu a partida de ida que aconteceu na Arena da Amazônia por 2x0. E pode até perder por um gol de diferença, que se classifica para a próxima fase. O Manaus está a 16 jogos invicto e a gente espera que continue assim. Então, boa sorte ao Manaus Futebol Clube. Segura aí minha bola, Pepinho. Opa, voltou. E atletas de luta olímpica do Amazonas se preparam para duas competições importantes. A primeira é o Campeonato Brasileiro Sênior da modalidade, no Rio de Janeiro. A segunda é o Campeonato Amazonense aqui em Manaus. A equipe está treinando forte e dois nomes são apostas para conquistar as medalhas. Se tem um esporte que os amazonenses tiram de letra, é a luta olímpica. O estado é uma verdadeira potência na modalidade. O Amazonas aí, ele tem quatro títulos campeão por equipe no estilo livre cadete. Nós temos cinco títulos por equipe nos juniores também, estilo livre masculino. E agora nós somos bicampeões brasileiros por equipe no adulto. Então, nós estamos indo em busca do tri. Estamos com uma equipe bastante preparada, forte, treinamos intenso. Da equipe do Amazonas, 12 atletas devem viajar agora, já nesta quinta-feira, para o Rio de Janeiro. E é em terras cariocas que os atletas vão em busca de repetir o desempenho do ano passado. O Campeonato Brasileiro de Luta Olímpica na categoria Sênior. E quem está ajudando na preparação dessa turma é um treinador venezuelano. Davi Oxoa está aqui desde o ano passado e já até se familiarizou com a língua. É um pouco assim, o menino ajuda muito para mim. Ele ensina como é português, que algumas palavras é igual ao espanhol. Mas sempre entende com ele, ele faz tudo para que o trabalho seja certo, entende? O principal nome da equipe amazonense, David Moreira, é Esperança de Medalha no Brasileiro. Competição em que ele já é um veterano. O atleta é bicampeão do torneio, tanto no individual, quanto por equipe. Os treinos estão sendo bastante intensivos. Estamos em reta final e semana que vem nós estamos viajando na quinta-feira para estar disputando o Campeonato Brasileiro. Pode esperar um ótimo resultado da Amazônia, que a gente está preparado para qualquer situação. Outro destaque da equipe é do sexo feminino. Andria é uma das duas mulheres que competem pela seleção amazonense. Está na equipe desde 2013. Aqui, a luta é de igual para igual. É muito gratificante, né? Porque já é um número pequeno a gente poder estar lá representando o Amazonas e, consequentemente, o Brasil em qualquer competição internacional. É um fardo muito grande, mas de bastante felicidade para a gente. Além do brasileiro, os atletas do Amazonas também se preparam para o Campeonato Estadual. Mas, para eles, não importa se a luta é aqui ou lá fora. A sede de medalha é a mesma. Boa sorte aos nossos atletas. Vamos saber por onde está o nosso drone. Olha aí, Mário Ipiranga Monteiro. Estamos nos aproximando da rotatória do Eldorado. Eldorado, trânsito também tranquilo, sem dificuldades, sem maiores problemas. Do lado direito ali é o conjunto Eldorado. À esquerda é aquela saída lá do Parque 10, que geralmente, nesse horário, está sempre muito congestionada. E hoje não apresenta problemas. E aí, olha, o nosso drone vai seguindo, você acompanhando aí as imagens. Mais ali à frente tem o viaduto Miguel Arraes. Muito obrigado, viu, Jefferson Salles, pelas imagens. Jefferson Salles é o nosso repórter cinematográfico que está operando aí o nosso drone, né? Trazendo essas imagens belíssimas na manhã desta quarta-feira, uma quarta-feira de cinzas. A cidade ainda está dormindo, né? Ainda está dormindo. O pessoal brincou muito ontem. Carnaval, né? Teve gente que entrou aí pela madrugada e está aproveitando esses minutos, essas horas, né? Para descansar. A partir do meio-dia é que a cidade definitivamente acorda. E olha só, daqui a pouquinho tem a Crítica Play, só que esse conteúdo é só para a internet. É através de um aplicativo que você acompanha a nossa programação. Ele está disponível para os sistemas Android e iOS. Então, baixe aí o aplicativo que eu vou dar dicas culturais. Vou dar umas dicas aqui de filme para você assistir hoje, né? Aproveitar a quarta-feira de cinzas. Ao meio-dia eu estou no programa Alô Amazonas. Muito obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.